Eu te disse que tô sonhando faz um tempo em comprar nossa casinha e te pedir em casamento É tão clichê, fala disso hoje em dia, século da putaria, nem se fala em sentimento Se for preciso eu grito pra todo mundo, passo no meu Instagram o que eu sinto aqui dentro Eu te prometo não trocar a nossa história, que não vivemos ainda por um lance E se me disser que não acredita nesse papo, eu sei, já caí muito nesse papo Mas viver no mundo sempre vai ser arriscado, o que vai perder se viver nele do meu lado, hein? Não sei se ela me quer, ou quer ficar sozinha, fingindo estar bem, fazendo gracinha E eu não sei pra quem, não sei se ela me quer, ou quer ficar sozinha, fingindo estar bem, fazendo gracinha E eu nem sei pra quem, amor Deixa eu cuidar de você coração, como ninguém cuidou Deixa eu beijar sua boca linda, como ninguém beijou Deixa eu ficar do seu lado, meu bem Como ninguém ficou Cê deixa, amor Diz pra mim que não quer ninguém Tá difícil entender que quero você, hein? Nunca gostei tanto de alguém Eu não sou culpado se você, hein? Tô parando de sair Quando eu te quero aqui, pode confiar em mim Quero um final feliz Esse livro eu já li, com um final infeliz Nosso livro escreve, na minha rua com G Não sei se ela me quer, ou quer ficar sozinha, fingindo estar bem, fazendo gracinha E eu não sei pra quem, não sei se ela me quer, ou quer ficar sozinha, fingindo estar bem, fazendo gracinha E eu nem sei pra quem, só me sinto bem, quando eu tô contigo Só você que tem, o que eu preciso Tentei esquecer, mas eu não consigo Não sei explicar, o que eu tô sentindo Entra no meu carro, vamos conversar Seu rosto molhado, por suas lágrimas Seu olhar é como um tiro no meu peito E quando eu tô quiser, tu pode atirar Não sei se ela me quer